Au, 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 au. Papai, 10 mais 10. Quem foi, Sarah? Hoje? Caiu. Que raiva. Eu odeio vocês. Pode parar, Kelvin. Vamos começar o vídeo logo, senão fica tarde. Kelvin. Para, gente. É o Kelvin que começou. Kelvin, 5, 4, 3... Ai, papai, eu vou ter, mamãe. Você não parou quando eu falei pra você parar. Mas, papai, agora deixa eu cair. Então para. Foi culpa do Kelvin. Foi culpa do Kelvin. Família, hoje teremos uma coisa surpreendente na nossa escada de Lucky Block. Yeah! Yeah! Hoje, teremos uma guerra. Yeah! Yeah! Eu não gostei disso. Família, hoje nós iremos desempatar o placar. Eu estou com 5. A Saria está com 5. E o Kelvin está com 5. E quem vencer hoje vai ficar com 6. É o Kelvin, é o Kelvin, é o Kelvin. É o Kelvin, é o Kelvin. Só que é o seguinte. Hoje, família, é o seguinte. Ó, Kelvin, presta atenção na zégrina. Vem pra cá pra você prestar atenção na zégrina. Vem. Vem que você me bateu. Nossa! Bom, família, hoje a regra é o seguinte. Por que você fez isso? Assim não dá pra gravar o vídeo, né? Ah, desculpa, bebê. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. O que foi? Não faz isso. Entendeu? Tá bom. Tá bom. Sai daqui, Sara. Ai, sai daqui. Sai daqui. Não dá mais de beijinho. É muito beijinho. Beijinho. Ó, para de bater. Vou começar. Um, dois, três e... Família, hoje vai ter uma coisa surpreendente no nosso desafio de Lucky Block. Hoje nós iremos desempatar. Estou com cinco pontos. A Sarinha está com cinco pontos. O Kelvin está com cinco pontos. E hoje temos uma regra nova. Deixa eu perguntar uma coisa. Oi, Sarinha, tudo bem? Oi, gente. Oi, Kelvinho, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Sarinha, você sabe qual é a regra nova? Não. Kelvinho, você sabe qual é a regra nova? Sim. Qual que é? Cocô. Ó, só para você não falar mais cocô no vídeo. Família, é o seguinte. A regra nova é o seguinte. Olha só. Hoje, para desempatar, vai valer um atacar o outro. Só que não vale, por exemplo, eu ir vir aqui até a sua escada e atacar você. Mas se você tiver um arco e flecha e quiser me atacar do outro lado, vale. Entendeu? Entendeu o que eu vim de... Mas não vale destruir o... 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 Aqui, né? Vale tudo. Só não pode vir aqui. Você não pode vir aqui no lugar da mamãe e você não pode vir no lugar do papai. Mas se você tiver uma bomba, você pode tacar lá do seu lugar até aqui. Entendeu? E se você tacar uma flecha muito forte e dá... Pó, 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 você morre. Aí, morreu. Vai, morreu. É hoje. Vale tudo. Hoje é guerra. Quem ganhar vai desempatar, vai ficar com seis pontos e vai tá ganhando a batalha de escada de Lucky Block. Então, eu desejo pra vocês muito azar porque eu vou ganhar. Yeah! Tá, ó. Vamos começar. Não! Pera, não vale não, Saria. Pode voltar. Hoje vai ser todo mundo junto. Todo mundo junto. E, família, se vocês gostam da nossa série de... Eita, vocês gostam da nossa série de Lucky Block. E, família, deixa o gostei, deixa o gostei, deixa o gostei. Sim, clica muito, 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 muito no joinha. E se você estiver assistindo o vídeo do canal pela primeiríssima vez e não se inscreveu no canal, clica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever pra você assistir todas as aventuras do canal. Então, eu vou contar até três. Um, é um, é dois, é dois, é dois, é três, é três, é três, é três. E já! Começou a batalha de Lucky Block pra desempatar. Uhul! Pode começar? Pode. Ai, desculpa. Ei, nossa. Ai, cai. Eita, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Faz a minha ideia. Calma aí, já sei. Ai. Ai. Ah, errei. Ah, que porcaria. Ah, boa, vem um picareta. Isso, peguem ele, peguem ele. Ai, derrubem ele, derrubem ele. Isso. Aí, boa. Ai, caramba. Nossa, hoje eu vou ganhar. Hoje eu vou ganhar. Mas quem tem picareta? Eu não. Eu tenho. Eu não. Eu também não. Oi. Você tem picareta, Calma? Sim. Gente, sabe o que eu tenho? Quem? Um baiacu. Ô, Sarah. O que você tá fazendo? Nada. Você tá fazendo escada, Sarah? Tô, porque... Pra facilitar a minha vida. Ah, eu acho que isso não vale. Ui! Que isso? Que monte de bloco é esse? Alguém caiu. Não foi eu. Foi o Kelvin. Quem caiu? Deve ter caído algum monstro aí. Ai, eu vou pegar esse aqui. Ah, agora você vai. Isso, isso. E... O que é isso? Nossa, eu tenho uma pizza. Pizza, pizza, pizza. Não dá pra comer? Ah, não. Não dá pra comer. Pizza, pizza. Pizza. Que que... Meu Deus que eu vi. O que que é isso? Eita. Meu Deus. Opa, uma calça. Quem tem uma calça? Ai. Coitado. Coitado. Não. Vai. Atirem nele. Vai. Isso. Matem ele. Ai. Desculpa, desculpa. Ai. Ai, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, vou morrer. Morre. Então, morre. O que que é isso, Sara? Morre, 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 morre. Meu Deus, vocês dois... Vocês dois fizeram essa prisão aí de obsidian. E agora, como que eu vou subir? Cadê o Kevin? O Kevin fica muito quietinho. Eu fico desconfiando dele. Que ele tá fazendo coisa... Coisa ruim. Tá fazendo besteirinha. Você tá fazendo besteirinha, Kevin? Ah. Não. Ah. O que aconteceu? Ué? Foi. Boa. Não tô conseguindo quebrar uma lucky block. Tá bugada. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Então, ela vai ficar pra trás. Infelizmente, impossível quebrá-la. Ai, que... Ah, não. Não. Morre, então. Adeus. Adeus. Ah, você morreu? Não. Onde vocês estão? O que é isso aqui? Nossa, a Sarah tá tão quietinha, o Kelvin também. Onde vocês estão? Eu tô tentando subir, na verdade. Cadê o Kelvinho? Eu tô aqui na frente. Consegui quebrar a lucky block. E... Veio um capacete. Hum, qual que é o melhor? É uma visão noturna. E essa aqui? Eita. Nada. Tudei na inchaça. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Que nem fica isso aqui. Nossa, que bauzão, Kelvin. Opa, o que que é isso? Ah, porque é um baú que tem ouro dentro. É um baú que tem ouro? O que que é isso? Não, não tem ouro não. Como assim? Não consigo enxergar? Ai, baby palma. O que que é isso? Baby palma. Eita. Não tem nada? Oh, peraí, eu tô vendo alguma coisa. Eita. Aqui. Hã? Aí, ok, agora eu tenho. Ai, veio, encontrei. Kelvin, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Você fica fazendo só, ó, í, ó, í. O que? Eu? É. Eu não sei de nada. Eu sou na minha. Eu vou perder. Ai, tenho certeza que você vai perder, Kelvinho. Hã? Sabe por quê? Sabe por quê você vai perder? Porque você não vai ganhar. É isso aí. Nossa, Kelvinho, você concorda? É lógico que sim, né, Kelvinho? Eu não concordo. Eu vou, eu vou. Ai. Eu prefiro morrer aqui, ó. Eu tô morrendo aqui, ó. Tchau. Tá bom. Então tchau, Kelvinho. Pode morrer pra me ganhar de você. Agora eu estou. Agora eu estou. O que que é isso? É o dia dos cantores hoje? Muá, ha, 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 ha. Happy. Eita. O que que é isso? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nossa. Eu acho que vocês são melhores pra ficar com a boca fechada. Ué? O que que você tá falando, Sarah? A gente somos ótimos cantores, né, Kelvin? Hã? Não é verdade? Meu Deus, o que aconteceu? Eu pulei no céu. Você pulou no céu? Como assim? Como assim? Como assim? Por que não quer ir, mano? Funciona isso aí. Agora funcionou. Tá bugado. Agora vai. Vai tudo embora. Fala sério. Fala sério. O que que foi, Sarah? Para de chorar. Olha. Olha que eu consegui. Olha. Olha, olha, olha. O que que você conseguiu? Você tá mentindo. Você não conseguiu nada, não. Ai, ai, ai. Sai fora, mano. Te liga, ô. Eita. O que foi isso? Não veio nada. E vamos continuar quebrando essas black... Meu Deus! Um bilhão e meio de bolo. Esses bolos são úteis. Porque eu posso deixar tudo ocupado meus slots e não fico pegando porcaria. Só coisas que eu quiser. Ai, 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 ai. São bruxas. 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 Bruxas, não. Não, bruxa. Não, me bota. Oi. Não. Não. Morreu, né? Morri. Ó. Morri. Toma o seu rumo. Morri. Morri. Ai, que isso? O que vocês estão fazendo? Tem um Creeper voando aqui. Creeper. Pare de voar, Creeper. Quem soltou esses Creeper voadores? Ai, vai explodir. Ai. Filho da mãe. Ai, que raiva. Eita. Ai, que raiva. Eu estou rindo de vocês e eles e ela vai explodir aqui. Ai, que raiva. Que isso? Água. Ai, não. Tá bom. Vou ter que tapar. Não, pode deixar água. Pode deixar água. Não vai me atrapalhar. Oh, my God. Não, não vou deixar água, não. Ai, caramba. Ui. Agora sim, garoto. Nossa, está cheio de gatinhos aqui. Kelby. Não. Kelby. Agora sim, agora sim, agora sim. O que você está fazendo da sua vida? Eu tenho maçã aqui. Deixa eu voar. Ah, não acredito. Ah, Kelby. Ah, Kelby. Kelby. Eita, quem soltou isso tudo de aranha? Não foi eu, eu juro. Foi você sim que eu vi. Não foi eu não. Ai. Vai, Creeper. Queria me pegar? Se ferrou. Fica aí, bobão. Ui. Que isso? Que isso? Que isso? Ui. Ai. Ai. Faço a menor ideia. Eita. E agora, como que eu vou sair daqui? Nossa, parece que... Ah, vou ter que quebrar aqui por baixo. A explosão me atrai. Quer dizer, eu atraio explosões. Beleza, consegui isso aí. Consegui isso aí. Não. Tá bom, consegui isso aí. Ah, não. O coelhinho do capiroto aqui, gente. Meu Deus. Enderlucky. Sai daqui, Enderlucky. Ah, não. Bruxa do capiroto. Que isso? Deixa eu voar aqui. Oi. Eu tô voando, tá? Boa. Ah, não. Por que você voa? Ah, que chato você quer ouvir. Sai daqui. Não. Sai daqui. Ai, ai, ai. Sai daqui. Consegui escapar da morte. Oi, o que é isso aqui? Uma super picareta? Quem tem uma super picareta? Eu. Que chato. Ai. Ai, ai, ai. Ah, não. Aconteceu alguma coisa. Ô, louco. Gente, o que é gaste onde... Falta 17 minutos. Ah, tem que matar um gaste. Eu não sei. É. Um gaste? O que é esse monte de gaste aí? Meu Deus do céu. Ah, é pra me matar no tempo. Gente, eu explodi. Parabéns. Não, é sério. O negócio começou a fazer a contagem e eu explodi. Mas é sério. Também tudo... Eita. Não. Essa espada aqui não. Ela explode tudo. Sai daqui, espada chata. Se o negócio começar a contar... Fizer a contagem regressiva com vocês, já sabe que vocês vão explodir. Ah, Sarinha, explodiu. 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 Eu vou ganhar fácil. Eu vou ganhar fácil. Ah, falou aí, Kelvinho. Bonzão. Onde você tá aqui? Nossa, o Kelvinho já tá lá na frente. Ele vai ganhar. O Kelvinho vai ganhar. E a gente vai perder. Sai, sai. Isso tudo é culpa da Sarah. Por que é minha culpa? Porque você não tá ganhando. Você tá perdendo. É tudo culpa sua, então. Ai. Ai. Nossa, um pote de quê? Não. Nossa, sério isso? É sério isso? O quê? O quê? O que é isso? Nossa, eu tenho uma bota que deixa voar. Não. Ah, que é uma maçã que deixa voar. Você tem uma bota que deixa voar. É verdade, que é você muito sortudo. Eu nunca pego essas coisas. Eu nunca pego. Ai. 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 Fiquei encantado. O que foi? Você morreu, Sarah? Fiquei encantado do nada. Você morreu? Morri. Ai. Eu não tô rindo. Não sei que você fica até deixando engraçado. Morri. Eita. Pega esse diamante aqui que eu quero. Hum. Hum. Uma calcinha. Oxi. Uma calça, velho. Oi. 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 Oi, ai. Cadê, 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 cadê? Eu quero isto. Ah. Nossa, o Kel... O Kel vai ganhar, Sarah? Ai. O Kel vai ganhar. O Kel vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ah, não. Kelvinho, cai? O Kelvinho não cai. O Kelvinho não cai. Ah, o Kelvinho não cai. Ele voa, né? Não. Ele já tá lá em cima, já. Ele já tá lá em cima. Ai. Sai daí, monstro. Engo. Sai daí, seu bicho feio. Kelvinho ganhou. Ah, Kelvinho. Que chato você. Eu que tenho espada forte. Eu tenho espada de um bilhão. Eu tenho espada de um bilhão. Sai daqui, monstro. Sai daqui, monstro. Ah, que triste. O Kelvinho ganhou. Boa. Meu Deus. Olha o tamanho da espada do Kelvinho. Meu Deus do céu. O que é isso, Kelvinho? Eu tenho uma espada. Nem cabe na mão dele. Olha o tamanho da picareta da Sarah também. Ah, bom, família. A gente vai ficando por aqui. O Kelvinho ganhou. Beijo no coração de todos vocês. Dá tchau, gente. Tchau. Tchau. Família, até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.